Fala galera do nosso canal, e aí, tudo bem com vocês? Tô com a turminha aqui, olha. Show de bola, hein galera? Pois é. Nós estávamos aqui, né? Estamos aqui na roça. E os meninos avistaram uma coisa que eu fui lá capturar pra trazer pra vocês, que é muito interessante, muito fofo mesmo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, deixe seu like aqui no nosso vídeo, e vamos que vamos, meu povo. Muito fofo mesmo, que é o... Tatu China! É o quê? Tatu China! Tatu China! É isso aí galera, é o Tatu China, pequenininho, olha. Olha só galera, quem está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora, e depois a gente vai fazer a soltura dele também. A gente pegou só pra estar mostrando aqui no canal, tá? E dê o like. E dê o like. Tá certo vocês, antes de qualquer outra coisa. E aperta no sininho. Galera, deixa o like, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal. Se inscreva e deixa o like, se inscreva no sininho. E o sininho faz o quê? Ativa. Ativa o sininho, hein? E aperta em todas. Todas. Pra você receber todas as notificações que nós mandar. É isso aí. E todos os vídeos, todo dia. Os vídeos. Essa galerinha também tem canal, viu? No YouTube, quem quiser se inscrever. Qual é o teu canal, Paulo? O meu é Paulo José de Brito. O meu lá tem... É sobre games. Eu faço os vídeos lá de paredão e coisa. Luiz. E o meu é Luiz Felipe de Brito. Também tem o canal, né? João Pedro ainda não tem, mas... Mas vai que lá. Vou ter três seguidores. Beleza. Então é isso aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso amiguinho, né? Uhul! O sininho. É uma das menores espécies de tatu que nós temos aqui no Brasil. Olha só como ele é fofo. Olha as garras dele, como é potente. Então, ele... Tá aí, galera? Esse aqui é o tatu pequeno, tatuí, tatu china, tatu galinha pequena, enfim. Em muitas localidades ele apresenta um nome diferente, né? Aqui pra gente, aqui no sertão, ele é o... Tatu china. Tatu china. É isso aí, galera. Ele é... Parecido com o tatu galinha, né? Só que bem menor. Ele mede mais ou menos 26 centímetros, né? Pode chegar até um quilo e meio. Esse aqui não dá isso ainda não, tá? Você vê que ele tem de seis a sete placas aí de cita óssea, né? Móveis. Porque ele é bem menor do que o outro. E é um carinha, ó. Olha as garras dele. É um carinha que cava pra encontrar o seu alimento, né? Então ele precisa ter essas garras bem potentes. Né, galerinha? É. Aqui, quando chove... Exatamente. Eu gosto de morar. Eu gosto de morar. Ui. Aí a dieta dessa espécie aqui, basicamente ele come formigas e cupins. A dieta é excetívora, né? Eles se alimentam de outros insetos, né? Não só de formigas e cupins, né? Pode-se alimentar também de raiz, de alguns frutos, certo? Mas o que ele mais gosta de comer mesmo são cupins e formigas. Falando um pouco da questão da reprodução dele, né? É um dado estimado de que eles têm uninhada de sete a novos indivíduos, né? Em cada gestação da fêmea do Tatu China. É. Eles são mamíferos, né? E é isso aí. A maior predação deles é feita mesmo pelo cão e pelo homem. E aí eles saem em busca de alimento e também de local mais seco para ficar. E aqui eles aparecem muito próximo às casas, né? Inclusive ele também é predado, né? Algumas pessoas comem essa espécie de Tatu. Para que seja pequenininha, né? Mas é isso aí. A gente vai colocar mais informações dele na descrição do vídeo, né? Agora a gente vai proceder à soltura dele no local mais afastado aqui das casas. Para que ele possa sobreviver, né? Encontrar, reproduzir. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixe seu like aqui no nosso vídeo. E vamos que vamos, meu povo! E a gente vai já sair com ele aí, tá? Para a gente soltar. Nós soltamos lá naquela casa lá que é... Vocês podem ver, estão bastante eufóricos eles, né? E a gente vai já sair para libertar ele na natureza. E vocês veem eles saindo por aí. O lar dele é a natureza. O lar dele é a natureza. Muito bem, Luiz. Valeu, então vamos que vamos. Olha, assim como qualquer outro animal, né? Quando ele está assim capturado, ele fica totalmente entregue, ó. Totalmente entregue. Isso aqui é uma forma dele até se defender. Fica parecendo um burro. E aí, quando você solta, ele ainda fica um pedacinho ali. Mas esse aqui não vai morrer. Esse aqui vai sair. Vai continuar na natureza, vivo. É um animal silvestre que, infelizmente, é muito caçado. É muito fácil ser capturado também. Ele não é rápido, né? Ele é... Digamos que ele é assim, meio bobinho. E aí fica muito fácil você o capturar. Então, por conta disso, ele é muito capturado aqui. Mas esse aqui... Esse aqui vai voltar para a natureza. Não é, carinha? Você vai voltar para o seu habitat aí. E a gente vai só registrar aqui a sua soltura. E torcer para que você vá bem para longe. Fique bem longe de pessoas que possam querer você para o jantar ou para o almoço, viu? Fica esperto. Fica esperto. A galera está vindo aqui comigo. Não vai ter a estátua para comer, porque ele é bebê raiz. É bebê. Luiz tem canal. O Paulo tem canal. O Paulo, junto com o João Pedro, já apareceram aqui em vídeos, né? Já. Aqueles vídeos lá? Então, eu vou deixar aqui em cima o card para vocês, do vídeo que tem eles aqui, os nossos fãs mirinhos. E aqui é o... Luan. Luan Santana. Canta um aí, Luan Santana. Ah, não. É outro Luan. É isso aí, galera. Aqui é um bom lugar para a gente soltar ele. Certo? Eu vou tentar filmar aqui a soltura dele. Acho que daqui dá para ele sair tranquilo. Pera aí, Paulo. E os meninos, vocês se posicionem aqui. Para a gente deixar ele sair devagarzinho. Vamos deixando sair. Para esse lado, você vai para esse lado. E olha só, galera. Vai. Vai. Vai, Xeminha, vai. 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 Vem, 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 Vem. É isso aí, galera. Ontem, na hora da soltura, infelizmente o equipamento fugou, né? É, fugou. Ou muleta. Enfim, o Tatu China. Deu linha na pipa. Já está aí. Deu linha na pipa e foi simbora. Eu disse, vou meter o pé. Está salvo. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, o que é que faz, Paulo? Atocha o dedão no like e se inscreve no canal. Aí o lado, aí o like quando você se inscrever, tem um sininho. Você vai lá. O sininho aperta nele. Aí tem, aí tem o todos. Aí você aperta o sininho, aí tem aquele dúvida. Se você ainda não for inscrito, como o Paulo já disse, se inscreve. Ativa o sininho para você receber todas as notificações que nós mandamos. Notificações do canal, tá ok? Esse foi mais um vídeo que a gente trouxe para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. E que a gente termina sempre como? Sempre como? Paz e bem, galera. É isso aí. Fui. É show, papai. Tchau. Tchau. Tchau.